Fala galera beleza chacalzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês da série os melhores cavalos do jogo e hoje a gente vai ver nesse vídeo aqui mais três cavalos que podem com certeza fazer aí parte do estábulo aí das baias aí de qualquer jogador aí porque são ótimos cavalos tenho certeza que vocês vão gostar lembrando que esse vídeo faz parte de uma série aqui dos melhores cavalos aqui do jogo aonde essa é o segundo vídeo na verdade né dessa série aí se você não viu primeiro vou deixar um cardzinho aqui em cima do lado direito em cima da cabeça do Fagundão aí para você dar um confere nos primeiros três cavalos aí do jogo que eu considero os três melhores cavalos do jogo e na sequência a gente vem com esse vídeo aqui gente com mais três cavalos aí que vão encher aí de orgulho qualquer cowboy que pode estar fazendo parte da baia e do estábulo aí de qualquer aí jogador aí seja aí para corrida seja para usar em sessão livre seja para fazer em missão gente lembrando que essa daqui gente é minha opinião você pode se discordar você pode ter a sua opinião e até bacana que você faça isso e me conte aqui nos comentários quais seriam os cavalos que vocês colocariam aí no top seis de vocês aí para que eu possa estar analisando esses cavalos e trazendo aí os próximos vídeos aí de repente eu posso estar trazendo o seu cavalo aí também bater junto aí com a minha opinião beleza então vamos lá gente vamos começar o vídeo aqui trazendo aqui o queridinho de 2018 o cavalo mais pedido um cavalo que todo mundo queria aí em 2018 ele que foi considerado aí o melhor cavalo de 2018 início de 2019 aí cara o Missouri Fox Trotter gente pois é o Missouri Fox Trotter hoje não é um cavalo que se usa muito aí não é um cavalo que todo mundo gosta porém em 2018 2019 era um cavalo que todo mundo queria é um cavalo que libera no level 58 não precisa ter level para comprar ele gente basta você chegar no level 58 e ter uma graninha legal aí para desembolsar para comprar esse ótimo cavalo esse que eu estou ele custa 45 barras de ouro na verdade ele não tinha em 2018 e 2019 o cavalo que mais se via aí o Missouri Fox Trotter que mais se encontrava nas sessões com os jogadores aí que conseguiam chegar rapidamente no level 58 era esse daqui gente o prata manchado ou champanhe âmbar também aí que a galera gostava de utilizar mas esse daqui era o que todo mundo tinha que todo mundo queria porque entre todos os cavalos que existiam na época era o cavalo mais bonito e o melhor cavalo do jogo com toda a certeza tá é hoje ele não chega a ser assim o melhor cavalo para corrida ou melhor cavalo para você usar em sessão mas é sim um dos ótimos cavalos dos melhores cavalos aí que a gente tem que você pode estar comprando sim é com toda certeza aí vai aí te ajudar bastante no jogo seja em corrida seja aí na sessão livre seja fazendo missão é a velocidade de aceleração de todos os missouros Fox Trotter gente ele não muda tá eles são iguais aí o preto troveiro aqui de 45 barras de ouro aqui gente eu não sugiro que você compre de inicial se você um dia quiser comprar ele espera uma promoção para pegar com desconto velocidade de aceleração inicial aí seria 7 de velocidade e 5 de aceleração inicial podendo chegar em até 10 de velocidade gente e 8 de aceleração sendo equipado com a cela na codoches e o estribo de capota então equipou ele com a cela na codoches você vai dar um upgrade bacana aí nesse cavalo o segundo cavalo da nossa lista de hoje aí gente seria nada mais nada menos aí do que o Hulk aí entre os cavalos aí de Red Dead né o trator o tanque aí de Red Dead aí o Bretão gente esse é um ótimo cavalo o cavalo mais forte do jogo muito bonito para mim o mais bonito um dos mais bonitos é um cavalo que você vai precisar do ofício de caçador de recompensas para estar conseguindo liberar esse cavalo aqui os melhores cavalos dessa dessa raça aqui gente são os que você libera no level 20 do caçador de recompensas antes do level 20 você consegue sim liberar algumas pelagens diferentes alguns cavalos diferentes porém gente as bases deles aí são inferiores aí a esses dois que a gente consegue liberar apenas no level 20 do ofício de caçador de recompensas que seria o baio manchado clareado e o cinza aço que para mim é um dos mais bonitos aí do jogo um cavalo muito bom muito forte um excelente cavalo aí para você usar em missão para você usar aí é no dia a dia para você usar enfim gente sessão livre enfim para tá brincando se divertindo aí até mesmo em corridas porém em corrida ele é um cavalo um pouquinho mais lento tá já foi o melhor cavalo do jogo também tá na época de 2020 aí se eu não me engano quando saiu o ofício de caçador foi o melhor cavalo aí do jogo porém a rockstar deu uma nerfada nele deixou ele um pouquinho mais lento bretão gente a gente tem alguns e como eu falei para você aí tem algumas pelagens aí que são muito bonitas porém as bases aí de velocidade aceleração eles são menores e são inferiores aí aos dois últimos é o baio manchado no caso e ao cinza aço que são os dois últimos que são os melhores aí dessa raça então você vai ter aí ó vários cavalos aí gente esse aqui é muito lindo aqui eu acho muito bonito e esse daqui também é um dos cavalos mais bonitos que eu já vi no jogo porém gente eles não se comparam aí se você for fazer a comparação de velocidade aceleração com os dois últimos que eu vou mostrar aqui agora você vai ver que realmente não compensa comprar não sei que seja pela beleza mesmo né que você quer queira ter um cavalo bonito aí aí sim compensa você tá comprando gostou do cavalo vai compra mesmo não adianta né gente agora se for na questão de desempenho aí o baio manchado e o cinza aço são os melhores aí dessa raça inicialmente quando você compra eles eles podem vir aí com 6 de velocidade e 4 de aceleração podendo tá chegando gente aí com uma cela na codox equipada a 9 de velocidade e a 7 de aceleração então a cela na codox com estribo de capota dá um upgrade gigantesco aí em qualquer cavalo e no Hulk não é diferente gente além de ser um cavalo muito bonito é um cavalo muito muito bom terceiro e último cavalo dessa série aqui gente é o melhor desse vídeo aqui seria ele aí o nosso querido idolatrado salve salve crioulo gente que também é um cavalo de ofício gente cavalo muito bonito um cavalo veloz um cavalo aí de porte médio como os dois últimos é que eu trouxe aí o bretão e o missouri fox trotter são cavalos de porte médio não são nem muito grandes e nem muito pequenos é um cavalo de ofício do ofício de colecionador e aqui aquela regrinha dos últimos dois cavalos do ofício também vale gente então os melhores cavalos aqui dessa raça você vai conseguir liberar aí no level 20 aí de colecionador antes do level 20 você vai sim conseguir liberar alguns cavalos aí de pelagens diferentes porém não tão bons quanto os últimos dois que você libera no level 20 vale muito a pena um cavalo muito bom um cavalo é que custa em 950 doletas aí tá gente um cavalo que equipado com a cela na codox aí não vai ficar devendo para cavalo nenhum aí e com certeza vai te agradar e seja em sessão livre seja aí nas missões e até mesmo nas corridas aí gente é um ótimo cavalo então como você pode ver aqui gente na raça crioula a gente tem seis cavalos tá as bases aí os requisitos de velocidade aceleração mudam aí tá gente eles mudam aí tem cavalo que tem um pouquinho menos cavalo que tem um pouquinho mais mais mas eu aconselho se você for comprar compra os últimos dois que são os dois que têm os melhores atributos de velocidade aí e de aceleração então os outros aqui são muito bonitos são cavalos bonitos mas os requisitos de velocidade aceleração são menores que os últimos dois aqui gente aonde a velocidade inicial pode chegar de 7 a 9 e aceleração aí de 5 a 7 isso inicial com a cela na codox equipada você pode ter uma velocidade de 10 e uma aceleração de 8 aí no cavalo crioulo gente esses três cavalos que eu trouxe nesse vídeo aqui são ótimos cavalos gente tanto para você usar em sessão quanto para você fazer as missões aí de história do modo online quanto para você fazer as corridas aí também são ótimos cavalos claro que vai ter um cavalo aí que é mais forte o outro que de repente é mais rápido mas sabendo jogar aprendendo a conduzir bem o cavalo e aproveitar as situações ali que você encontra ele durante o jogo você vai sair muito bem com qualquer um desses três aqui vale lembrar mais uma vez que esse vídeo faz parte da nossa série dos melhores cavalos do jogo e esse é a parte dois gente a parte um com os três melhores cavalos do jogo inclusive eu indico que você compre por primeiro tá aqui no canal aqui na playlist aqui para vocês estarem acompanhando aí então espero que vocês gostem se de repente você tem algum outro cavalo que você prefira no lugar desses três ou melhor desses seis cavalos que eu já trouxe aqui pro canal por por favor deixe aqui nos comentários me conta quais são que eu vou estar analisando seus cavalos aí e de repente possa estar trazendo aí na terceira parte aí dessa série aí beleza mais uma vez muito obrigado por tudo gente agradeço aí não esquece de deixar seu super like se não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos aqui no canal um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais o no canal o o o Legenda por Sônia Ruberti